Governador, quero cumprimentar todas as autoridades presentes, em nome da nossa secretária quero cumprimentar toda a Assembleia e dizer assim da felicidade de nós sermos contemplados no interior e dizer, governador, da igualdade que o senhor está administrando quando fala em sete quedas, um cantinho do nosso Mato Grosso, um cantinho do Brasil, uma cidade muito sofrida pela pobreza nós temos 70% da população, é classe média, baixa, temos muito problema de chuvas, temos bastante estrada de sinais ainda estadual que ela precisa, estamos dando manutenção graças ao nosso governo, a secretária de obra fomos o município mais atingido em termos de quantidade de chuva do Brasil, mas estamos solucionados teve a safra e está tudo 10. E eu só quero dizer, agradecer a Deus ao empenho dessa estrutura que o governo tem no Estado onde tem nos auxiliado 24 horas, não me desforço, através da nossa secretária, de toda a equipe também de sete quedas da administração, eu quero dizer assim que nós estamos muito felizes e que sete quedas, ela ganhou um presente, né? onde nós temos tantas necessidades da moradia no Brasil e nós somos contemplados então, junto com o Campo Grande, a gente se sente honrado então, aqueles que somaram, aqueles que fizeram parte para que isso acontecesse, que Deus lhes pague Obrigado a todos Com a palavra, o prefeito municipal de Campo Grande, Marquinhos Trad Bom dia Que Deus abençoe a todos Uma ótima segunda-feira E um excelente início de semana para todos Existem momentos Que as pessoas não conseguem dimensionar a importância dos fatos O que vocês estão assistindo hoje aqui Não são apenas segundos de aplausos Ou muito menos Ou muito menos De recogios do interior Para se chegar a esse momento Há uma história Existem uns fatos que antecederam Que com certeza absoluta Merecem Muito mais aplausos Do que apenas a assinatura de um ato Primeira coisa Não há uma contemplação Campo Grande não foi sorteada Campo Grande Foi escolhida Tecnicamente Porque apresentou Todos os documentos necessários Para que fosse Recepcionada Em mil e setenta e oito unidades habitacionais É verdade Que a nossa cidade Há cinco anos Não recebia Nem mesmo Um barraco De tábua Em todos Os cantos Da nossa capital Mas é verdade Também Que isso não foi A omissão Do governo Do estado E muito menos O recolhimento Das mãos Da Caixa Econômica Federal Ou Da Amoreg Campo Grande Ficou de fora Porque absolutamente Não tinha A capacidade técnica De ser reconhecida A nível nacional E ser Entre aspas Contemplada Poucos de vocês Sabe Que em janeiro Houve uma emissão Do ministro Das cidades Determinando Que o prazo De apresentação Dos documentos De cento e oitenta Dias Foi Encurtado Para um mês Poucos sabem Que os cinco mil Quinhentos e setenta Municípios Do país Estavam na fila Para receber Unidades habitacionais Apenas Cinquenta e cinco Preenchemos requisitos E Campo Grande Foi a única capital Do país A receber A nota dez Dos documentos Exigidos Para que Esse momento Hoje fosse assinado E aqui Eu faço Parênteses Se não fosse A unidade De pensamentos Do governo Reinaldo Azambuco Dos seus secretários Maria do Carmo O empenho Do secretário Marcelo Miglior A dedicação Dos nossos Funcionários Que teve que Se unir E se integrar Não apenas a EMA A Semadura A Planura A Procuradoria Geral do município O gabinete O gabinete Do prefeito E o secretário Doutor Lacerda Juntamente Com O superintendente Da Caixa Econômica Federal O qual Eu rendo as minhas Homenagens Ao Narciso E toda Sua equipe Da Caixa Econômica Federal Ao Juan Pablo Da Noré E a Vocês Da Câmara Municipal Para a tristeza Daqueles que Torcem Contra Para a tristeza Da grande maioria De que Ainda Está naquela época Do quanto Pior Melhor Que torcem Para que as coisas Não venham Para cá Que torcem Para que Escândalos Apareçam Ou do Reinaldo O meu Para aqueles Que vivem Batendo nas costas Mas por trás Agride Calunia Ofende E distribui A maldade Pelas redes sociais O campo grande Vai receber Mil E setenta E oito Unidades Adotacionais Ah Mas isso É sua obrigação Isso é obrigação Do governador Reinaldo De fato é E nós não estamos Lisonjeados Por isso não Nós estamos Fazendo a nossa parte Acontece Que os outros Não fizeram a parte dele E isso Deve ser reconhecido Porque Tisnar Administrações De adjetivos Negativos Quando as coisas Não são realizadas Faz parte Da democracia Mas deixar De reconhecer Os acertos Isso é dor de cotovelo E nós não podemos Tolerar políticas Mais dessa natureza Temos que reconhecer Sim O trabalho De unidade Não apenas No setor Habitacional E nesse momento Em que se atravessa Que todos vocês Sabem que no índio Que qualquer notícia Aparece Vocês mesmos Falam com os familiares De vocês E em época De campanha Começa a baixaria Vocês que estão Dentro Do seio político Sabem dessa Verdade Agora É o ano Da baixaria E uns Começam já Sai longe Desse Sai longe Daquele Olha Isso vai estourar Isso Isso vai estourar Aquilo Mas não pensam Na cidade Não pensam No estado E para aqueles Que torcem Contra Eu e o Reinaldo Estamos muito bem Em cima E vamos continuar Muito bem Não porque há Centro Decuniário Entre a minha Pessoa e a pessoa Dele Mas porque há Um compromisso Com o estado E com a capital Há um compromisso Administrativo E não Financeiro Há compromisso Com a Euler De Azevedo Que vai começar O recabeamento Essa semana Governador Porque o Marcelo Miglioli Junto com o Rude Já assinaram E deram A contrapartida Que vai sair Dos cofres Do governo Do estado Conforme o Marcelo Já sentenciou E começamos Essa semana Com a tristeza De muitos Recomeça Os trabalhos Do exército Depois De um acerto Consensual Entre a prefeitura E eles E vão terminar Toda A rua brilhante E a guia lopes Vamos Relicitar A bandeirantes E a Marechal Estive em Brasília Estive em Brasília E quando eu Estava em Brasília O governador Estava lá E nós Nos encontramos E quando Ele perguntou Marquinho Você vai reunir Para a bancada Ele ligou Para Os deputados Do PSDB E disse Ajudem Campo Grande Ajudem O recapeamento Eu fui Com o João César Vereador Do PSDB O João Rocha Presidente Do PSDB E não há partidos Na nossa administração Existe Harmonia Respeito Para ajudar A nossa cidade 1.078 unidades Jardim Aerorancho Tarumã Laranjeiras Ao lado Do Tarumã Jardim Inápolis E todas elas Numa contrapartida De áreas Que comportou A Campo Grande 21 Milhões De reais Foi a contrapartida Ah, será que é apenas Um ato de assinatura? Não Parou a chuva As máquinas Já estão lá Já está autorizada E é Aquilo Que em todas As pesquisas Eles apontam O que traz Dignidade ao ser humano A moradia Repito Há cinco anos Campo Grande Não assistia Um ato desse Presidente De novo Ah, era porque O governador Era de um partido E o prefeito Era de outro Não Hoje O governador É de um partido E o prefeito De outro E nós estamos aqui Mas isso Não vale muito Agora Se tivéssemos Perdido esses recursos Do governador Era manchete Em todos os jornais Capital e governo Perdem Mil e cem Unidades Habitacionais Aí E se espalhar Na cidade Do Os oportunistas De plantão Colocando Rede social Colocando Careta De um Caricatura De outro Envolve Todos Não é um desabafo É a verdade E a imprensa Sabe disso Obrigado Governador De coração Obrigado Porque Assim O que faz Obrigado Aos deputados Federais Aos senadores Obrigado A Caixa Noreg Obrigado A Câmara Municipal Presidente João Rocha Obrigado Secretários Maria do Carmo Deus te abençoe Continue assim Enéas Parabéns E vamos conseguir Quantas mais Forem necessárias Para diminuir O déficit Da nossa cidade Parabéns Registramos A presença De Josemario Debre Secretária De Junto De Estado De Educação Coronel PM Joilson Alves Amaral Mandante Geral Do Corpo De Bombeiros Militar Edinho Neves Presidente Nacional Da Associação De Jornalistas Da Mídia Eletrônica Celso de Souza Laureano Presidente Da Associação De Moradores Do Jardim Nápoles Ilson Ferreira De Oliveira Presidente Do Jardim Aero Rancho 3 Ana Faustino Presidente Da Associação Do Idoso Da Nova Lima Convidamos Nesse momento O Sr. José Godin Presidente Da União Municipal Da Associação De Moradores Para falar E agradecer Em nome Das lideranças Comunitárias De Campo Grande Chamamos o José Arantes Também Para estar aqui Junto Bom dia a todos Agradecer mais uma vez A Deus A oportunidade De estarmos aqui Parabenizar Todas as pessoas Que estão envolvidas Aqui Governador Prefeito Secretários E todos Deputados Vereadores E principalmente Os técnicos Que como o prefeito falou Elaboraram o projeto Deu a possibilidade De estar trazendo Uma melhoria Aqui para Campo Grande Trazendo dignidade Para as pessoas Como a gente tem falado A casa própria É o que traz A dignidade das pessoas Hoje Muitas pessoas Estão precisando Desse benefício E tenho certeza Que esse trabalho Será muito importante E vai atender Não mil pessoas Mas Vamos lá Cinco mil Talvez até mais Eu vejo Esse dia Tenho verificado Principalmente As pessoas mais carentes Tem lá Cinco Seis pessoas Muitas crianças E isso será muito bom Para a nossa cidade E também Passar aqui Do Zé Arantes Que é Presidente do Conselho Regional Do E.N. Luizinho Onde uma boa parte Das comunidades Serão beneficiadas Maiores números de casa Serão construídos Nessa região Bom dia a todos Bom dia Presidente da U.S. Zé Godinho Obrigado Por vir aqui Queria aqui Cumprimentar Aqui Em nome Do Estudo Secretariado Doutor Lacerda Em nome aqui Do Secretariado Do Estado Marcelo Nossa vice-governadora O nosso prefeito Martins Tradi Os deputados federais Os deputados estaduais Os vereadores E o nosso governador Reinaldo Azambuja Muito bem Dizem que o nosso prefeito Faz cinco anos Realmente Nós não temos um ato Como esse E já estávamos com saudade Agradecer ao senhor Governador Pelo convite De uma boa parte Do movimento comunitário Estar aqui hoje Pestejando esse ato Porque é muito importante Para a nossa cidade E eu que sou Da região do Anorranjo Do Andorizinho Que é a maior região De Campo Grande Estava realmente carente Há muitos anos Há cinco anos Como o prefeito Já disse aqui anteriormente De falta de casas Para as pessoas De baixa renda morar E fico muito feliz Em nome do movimento comunitário Por esse ato de hoje Que irá contemplar Várias famílias Que serão beneficiadas Com esse empreendimento Então Desde já Agradecer ao senhor Agradecer ao prefeito E toda a sua equipe Que empenhou Para o desenvolvimento Dessas Nédias E queria fazer um pedido Em nome do movimento Por sugestão Pelo trabalho Para o desenvolvimento Para o desenvolvimento Secretário de Estado Nossos dois prefeitos E os prefeitos Do nosso Estado Mato Grosso do Sul E aí eu quero dizer Como fazer e como se construir No momento de crise Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Está avançando Como o melhor Estado Da Federação Não tem dúvida disso Governador Graças a essa união Graças a esse Desprendimento Graças a essa Despartilização Da política E com esses Parceiros Todos Buscando um único objetivo Que é a melhoria Do nosso Estado Que é a melhoria Do nosso município Nós temos conseguido Avançar e avançar bem E você disse uma coisa Aqui Marquinhos Que é verdade Infelizmente Na mentalidade Da nossas E dos nossos Agentes públicos Alguns Existe aquela questão Do quanto pior melhor E essas pessoas Torcem para dar errado E a gente tem ouvido Falar por aí Que o secretário De infraestrutura Errou Que o secretário De infraestrutura Criou um programa Que o governo Estado não vai ser Capaz de realizar Que o secretário De infraestrutura Vai deixar o governador Em maus lençóis Porque ele prometeu Aquilo que não vai cumprir Eu quero dizer A essas pessoas O governador Reinaldo Vai cumprir Todos os compromissos Assumidos pelo governo Estado Porque nós fizemos Isso em cima De planejamento Em cima de gestão Em cima de recursos Garantidos Então todos os 79 prefeitos Viu Pirola Que receberam Compromisso do governo Do estado Do governador Reinaldo Do secretário Marcelo Na parte de infraestrutura Pode ficar Absolutamente Tranquilo Aqui eu quero Eu quero tranquilizar Também as nossas Bancadas Federais Estaduais Rio Mário Muito obrigado Muito obrigado a todos Com a palavra O superintendente Da Caixa Econômica Federal Evandro Narciso De Lima Bem bom dia a todos Eu gostaria também de cumprimentar aqui o governador Reinaldo Azambuja Cumprimentar o prefeito Marquinhos Strad E em nome dele cumprimentar toda essa assembleia bonita que está aqui Lotando esse auditório E de fato o prefeito Marquinhos testemunhando esse momento que é um momento histórico Para nós Eu queria fazer minhas as palavras da Maria do Carmo Porque de fato este momento representa acho que duas palavras Parceria e comprometimento Nós tivemos de fato aqui a parceria de vários órgãos da administração Federal, estadual e municipal E também de órgãos reguladores e da iniciativa privada Porque também temos aqui quatro e três empresas que acreditaram no programa E também fizeram um esforço para que os seus projetos tivessem viabilidade técnica E aprovação na Caixa Então eu queria aqui agradecer a todos De fato o estado do Mato Grosso do Sul Foi o estado com melhor performance Nesta segunda seleção do Minha Casa Minha Vida Se vocês querem um dado do ponto de vista percentual Nós tivemos aqui Êxito em 85% das propostas que colocamos no Ministério das Cidades Enquanto a média nacional foi de 35% Dado o fato que o prefeito Dado o fato que o prefeito Marquinhos trouxe De que houve uma redução do prazo para que as propostas fossem assinadas Para 30 dias Eu acho que a gente tem aqui Como eu já disse Uma sintonia perfeita Porque se o direito à moradia é um direito assegurado na Constituição Federal E ele está buscando atingir um princípio base lá da Constituição Federal Que é a dignidade da pessoa humana E essa competência, esse direito é uma competência comum Da União, dos Estados e dos Municípios Aqui nós vimos essa associação Essa harmonia de uma forma perfeita Comprometimento das pessoas, das autoridades Recursos sendo colocados Tanto da União, 117 milhões Quanto do Estado do Mato Grosso do Sul, 20 milhões Quanto dos dois municípios que aqui estão assinando esses contratos Campo Grande e Sete Quedas E ainda, todos esses empreendimentos Contam com a doação dos terrenos Seja do governo do Estado Seja da Prefeitura de Sete Quedas Seja da Prefeitura de Campo Grande Então, eu acho que de fato Quando a gente tem essa sinergia, essa união As coisas podem acontecer E os governos, de uma forma geral Prestam aquilo que eles, de fato, precisam prestar Que é o bem social Que é a busca da dignidade da pessoa humana Eu não poderia também deixar aqui De agradecer o meu pessoal da Caixa Eu queria agradecer ao nosso Diretor Executivo de Habitação Paulo Antunes Que é aqui, de Campo Grande Aqui no Mato Grosso do Sul E muito se empenhou para que esses contratos pudessem ser assinados Ao Maurício, que está ali atrás Que é o nosso gerente executivo da área técnica E ao Cláudio, que está aqui Deputando na Constituição Civil E muito se empenhou para que esses contratos fossem, de fato Se tornaram realidade Se tornaram realidade hoje aqui Agradecer ao Herman Ao Carlos Clementino Ao Guilherme, pela Perfectos Que também está iniciando aqui os trabalhos No Mato Grosso do Sul E, de fato, gente Dizer para vocês que é um momento de muita felicidade É um momento em que a gente retoma A contratação do Minha Casa Minha Vida E retoma, de fato, aí Grande estilo Contemplando dois municípios E fazendo, portanto, com que A geração do emprego e da renda Se dê através da habitação Através da construção civil E nós possamos atender as pessoas Através do acesso